No final de semana, Maceió começou uma obra para a criação de uma faixa exclusiva para pessoas e ciclistas ao longo da Avenida Silvio Carlos Viana, na Ponta Verde, ali onde a gente tem normalmente a rua fechada no final de semana. Pois é, com isso o tráfico de veículos vai ser estreitado, como já está acontecendo inclusive com os cones. A novidade é que os cones vão sair, vão deixar de ser, esse isolamento vai deixar de ser provisório para ser permanente. O local já estava sinalizado e agora a gente acompanha o que é que vai mudar com a repórter Beatriz Lacerda, que está por lá. Bia, a gente lembra que desde o início da implantação, da colocação dos cones, muitas pessoas reclamaram em relação ao trânsito, principalmente nos horários de pico, não é? Mas a Prefeitura acha que dessa forma vai ficar melhor para o pedestre, é isso? Boa noite, Bia. Isso mesmo, Edson. A justificativa da Prefeitura pela Secretaria de Infraestrutura é que essa obra aqui tem o objetivo de melhorar a mobilidade urbana para o cidadão de maneira geral. Mas pensando sobretudo nos pedestres e ciclistas, que circulam muito por esse trecho. Sobretudo nessa época, né, que recebemos muitos turistas, então o espaço fica pequeno nesse calçadão que já existe. Foi necessário, então, alargar esse calçadão, estreitando assim a Avenida Silvio Carlos Viana. Mas isso é só num trecho de 800 metros, que já tinha um movimento diferente no final de semana, por conta da rua fechada. É justamente o trecho que recebe muita gente fazendo esportes e praticando atividades até culturais no final de semana. Agora é uma obra fixa, vai ser feita uma faixa permanente nesse trecho aqui da Avenida Silvio Carlos Viana, inclusive com a exclusão de uma área de estacionamento que ficava bem próximo da beira-mar. E aí, isso já é uma outra preocupação para comerciantes. A primeira foi realmente o estreitamento da avenida. Algumas pessoas reclamaram que o trânsito estava lento aqui nessa região, porque ao invés de duas faixas no sentido Jatiuca, agora só tem uma faixa. Aqui nesse trecho de mais ou menos 800 metros, e que esses cones estavam atrapalhando alguns motoristas. Houve sim muita reclamação. Mas a prefeitura manteve o projeto e vai substituir esses cones por balizadores e tachões. Essa faixa exclusiva, ela também vai receber uma pintura azul, indicando que é um espaço dedicado aos pedestres. Portanto, o motorista que passar por aqui já vai ter mais atenção com o trecho para evitar, né, Edson, acidentes. Mas com certeza o objetivo foi assegurar mais qualidade no passeio público e segurança para a população que frequenta aqui a beira-mar, a avenida, de manhã, de tarde e de noite. Porque você vê, numa segunda-feira, nesse horário, ainda tem muita gente aqui circulando de bicicleta, patins, patinete. De fato, um movimento intenso. E as pessoas, elas aproveitam bem o espaço. Veja só, tem um grupo que está vindo agora que preferiu realmente usar justamente essa faixa na Avenida Cível Carlos de Ana, que é o trecho que vai ser destinado a essa população de maneira exclusiva. Não vai ter mais trânsito de carros por aqui. Veja que as pessoas se sentem até mais à vontade, né, de caminhar por ali. Porque existe, já existe uma ciclofaixa, é verdade. Mas nesse trecho, paralelamente à ciclofaixa, vai ter uma faixa exclusiva para os pedestres. Ou seja, mais espaço para quem caminha, para quem faz esportes, para quem vai passear por aqui. Resta ao motorista se adaptar a essa mudança no trânsito dessa região. Lembrando que não é em toda a avenida, é num trecho de 800 metros. Há uma reclamação por parte de alguns motoristas e também de comerciantes. E reclamam da ausência desse espaço aqui. Para eles é valioso o estacionamento. Com relação a essa reclamação de que não tem mais estacionamento, e com isso, muitos clientes deixaram de circular por aqui, diminuindo o movimento no comércio de bares aqui da Orla. Nesse trecho, a Prefeitura também respondeu que existem 1.288 vagas de estacionamento entre as praias da Pajussara até Jatiuca. E que dessas 1.288 vagas, apenas 85 estão sendo extintas. Então, a Prefeitura quer dar uma ideia de que não é um prejuízo tão grande assim e de que é possível se acostumar, sim, com essa mudança. Quem falou mais sobre o assunto foi o secretário de Infraestrutura aqui de Maceió. Vamos ouvir o que ele disse. O que a gente vem fazendo aqui é transformar em permanente essa faixa aqui que hoje é exclusiva para os pedestres, ciclistas da nossa cidade. Uma vez que a faixa fica exclusiva para pedestres e o transporte não motorizado, o estacionamento deixa de existir, porque os veículos não vão poder acessar essas vagas, senão eles vão estar conflitando com os pedestres. Então, a gente vai criar novas áreas de canteiro, passeio, então a gente vai tornar essa parte aqui realmente só para pedestres. A gente está fazendo estudo de novas áreas onde a gente possa criar novos estacionamentos, inclusive seja edifícios, garagens, subsolo. Eles estão pensando a melhor alternativa, mas a ideia é sim viabilizar áreas de estacionamento, inclusive mais seguras e mais atrativas para o pessoal que vem à orla. A gente já notou que entre Pajussara, Ponta Verde, Jatiuca, o pessoal normalmente estaciona e transita. Então, em qualquer dessas regiões é válida a reposição. Toda essa região que a gente fala como é a rua fechada, ela não vai ter mais estacionamentos nesse lado da praia. Nesse lado da orla. Exatamente. Esse serviço aqui, ele começou nesse final de semana? Vai até quando? Ele já começou há cerca de uma semana, ele deve ir até meados de março, porque a gente vai entrar com a nova pintura. Essa faixa de pista, ela vai ser pintada de azul o asfalto, sinalizando que é uma área de pedestres. Os cones serão substituídos por tachões e balizadores. Serão a estrutura um pouco mais suave do que essa que está aí, e aí disciplinando de uma forma permanente o trânsito aqui. Portanto, está aí a justificativa da Prefeitura, o secretário Fabrício Galvão, dando mais explicações sobre, inclusive, o prazo, a previsão para que essa obra aqui seja finalizada. Somente no mês de março. Então, é que a gente vai conhecer a funcionalidade do projeto na prática, depois que tudo estiver pronto. Essa área aqui, onde não vai mais ter estacionamento, a pintura no chão, e a gente vai ver como é que esse conjunto de mudanças se comporta junto à população. Lembrando que a SMTT, de acordo com a Prefeitura, também tem feito rondas aqui para garantir a segurança nesse período de transição. Daqui a pouco, mês que vem, a gente volta para mostrar na prática a obra pronta, Edson. Perfeito, Bia. Assim, eu não sou contra a melhoria, a evolução da cidade. Pelo contrário, acho que é importante também ter alternativas nesse trecho aí da orla. Mas acredito que, assim como os comerciantes da região, a grande preocupação é como é que vai ser a questão do fluxo dos carros e a questão também do estacionamento. Claro que a gente não pode... A prioridade é sempre do pedestre. No trânsito, o pedestre tem que ser, de fato, o primeiro. A pessoa, enfim, a Prefeitura, os órgãos de trânsito devem pensar primeiro no pedestre e depois nos outros que fazem parte do trânsito. Pedestre, ciclista, a gente está vendo aí a situação como está. Essas vagas, possivelmente, esse trecho que você está, né, Bia, deve ser ampliado para ser um calçadão para caminhada, né? A gente já tem essa parte vermelha, que é da ciclovia, que você está atrás de você aí também. Mas esse trecho em especial, onde existiam as vagas, possivelmente vai ser aí todo cimentado para ser uma área de caminhada. E esse trecho onde as pessoas estão caminhando é que vão ser pintados aí para também ter esse acesso. Essa deve ser a ideia. A gente não teve acesso ao projeto, enfim, detalhes aí do projeto. A pergunta que não quer calar é se também outros trechos, por exemplo, na região entre Ponta Verde e Jatiuca, que tem muitas vagas como essa, no futuro possam também se transformar em um alargamento do calçadão, que a gente sabe que nesse trecho aí é muito curtinho aí. Mas é isso, né, Bia? Essa área aí deve ser cimentada onde você está aí, onde eram as vagas, enfim, para ficar com a calçada maior. Isso, a gente também não teve acesso, né, ao projeto gráfico. Seria até mais fácil da gente visualizar. Porque falando assim, com esses detalhes da faixa azul, a gente fica imaginando na prática como é que funciona, né, como é que vai ser. Agora, só quando terminar, é que todo mundo vai poder descobrir se o objetivo, inclusive, foi cumprido. É, dessa mobilidade com mais segurança, com mais conforto, com a logística que contemplou não só quem anda, caminha, pedala, como também o motorista, que com certeza ficou com menos espaço, vai precisar ter mais paciência para circular aqui em horários de muita movimentação, que com certeza o fluxo pode ficar mais lento. Mas a SMTT também diz que não tem registrado esses engarrafamentos, né, por enquanto, nessa região. Então, a gente realmente precisa esperar, Edson. Na prática, depois que a mudança estiver totalmente implementada, a obra finalizada, como é que vai ser daqui para frente.